Aê moleque doido, tudo isso aconteceu em plena sexta-feira, fechou assim ó Até quem não era de fechar, fechou, até quem não era de somar, somou Vamos convocar o Queiroz, chega lindo, aí moleque doido, traz mulher pra nós Vamos convocar o Queiroz, chega lindo, aí moleque doido, traz mulher pra nós Sexta-feira, hein aí, sexta-feira, sexta-feira, todo mundo louco no salão A mulherada se joga, cheia de tesão, só quem tá de bob não Aproveita, deixa, devolver e buscar, o uísque e a cerveja E no estilo Pepe é o pix, semi-nua, depois do baile o motel, ela toda nua Ela é morena, pique top de linha, eu já tô no esquema essa noite, ela é toda minha Até quem não era de fechar, fechou, até quem não era de somar, somou Vamos convocar o Queiroz, chega lindo, aí moleque doido, traz mulher pra nós Vamos convocar o Queiroz, chega lindo, aí moleque doido, traz mulher pra nós O bonde tá no salão, será o boladão, várias mina lá também, só que é o solcão Por que será que meu corpo não fica parado? Contagia todo mundo que tá do meu lado O som já parou, mas o meu corpo não para não Até meu amor já me abandonou no salão, se tu tem disposição Me gosta de aventura, fecha com sinistro, que hoje a noite é da loucura Até quem não era de fechar, fechou, até quem não era de somar, somou Vamos convocar o Queiroz, Chega lindo, aí moleque doido, traz mulher pra nós Vamos convocar o Queiroz, chega lindo, aí moleque doido, traz mulher pra nós Até quem não era de fechar, fechou, até quem não era de somar, somou Vamos convocar o Queiroz, Chega lindo, aí moleque doido, traz mulher pra nós Vamos convocar o Queiroz, Chega lindo, aí moleque doido, traz mulher pra nós